Oi gente, vídeo novo no canal e hoje eu trago essa linda mini cômoda, toda decorada com papéis da Arte Fácil e estêncil da Arte Fácil também. Todo o material você encontra em nosso site www.darlene.com.br Assiste o vídeo até o final, curte, compartilha, se inscreva no canal. Toda sexta-feira eu trago um vídeo novo pra você. Tchau! 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 Tchau!